Fabiola, quem é a famosa que confessou que não suporta a cantora Joelma? Olha o que ela falou. Hoje você tá que tá, hein? Tô tacada. Sexta-feira. Com a tocha, tochona acesa. Elas não se bicam há bastante tempo, né? E olha o que essa cantora diz. Já vou contar quem é a cantora. Simplesmente eu não gosto de gente que não é humilde. Quando eu conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso. Eu estava gravando uma música do Chimbinha, que era marido dela na época. E a música chamava Loirinha. Aí eu perguntei pra Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela pra ajudar. E ela disse, eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faça o meu sucesso. E essa cantora diz também, então esse tipo de pessoa não está nas minhas amizades. Gente que não tem humildade. Quem é a famosa que não suporta Joelma? Maria Odete. Quem? A Maria Odete. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Maria Odete, a Gretchen. A Gretchen? A Gretchen. Falou isso. Diz que a Joelma não é humilde. Eita. É briga morena contra a loira? Morena versus loira, né? Aí é briga entre elas. Elas que se entendam. Eita. Que loucura. Então olha aí a Gretchen dizendo que não topa muito a nossa querida Jojo. Tchau. Tchau.